Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é o dia, hoje agora são... Deixa eu ver aqui, ó, se você não comer? Ó, tô com o celular na mão, eu vou passar no celular. Mas acho que deve ser umas 9 horas e hoje é dia de consulta do Noah. A consulta de dois meses. E hoje é o primeiro dia que a gente vai na pediatra também de Brasília. O Noah fez dois meses dia 14, hoje é dia 26. E aí a gente tá indo na consultinha de dois meses pra ver como que tá, se tá tudo bem, o peso, o tamanho, se tá tudo ideal ou não. E aí agora, eu acabei de tomar lá pra ele. Vou tomar um banho, vou me arrumar pra gente poder ir. E eu vou gravar tudo pra vocês. Ou você pediatra libera eu gravar, né, não sei se ela vai liberar ou não. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Eu acho que vai tá tudo bem, porque ele tá bem gordinho. Eu espero que esteja tudo bem. E aí eu vou contando tudo. Eu vou se tomar um banho aqui rapidinho agora, tomar um café. E aí o Lucas vai tomar banho também e a gente vai sair daqui de casa pra eu poder ir. Vou contando tudo pra vocês, vou registrar tudo. Vamos ver se como vai ser a pediatra, se eu vou gostar dela, se eu não vou. Porque a gente tem que se identificar com o médico também. Na última consulta que ele foi, foi a consulta que ele não tava ganhando o tanto de peso que tinha que ganhar por dia. Que eu até gravei pra vocês, porque foi a consulta de um mês. Só que depois de oito dias, ele já tava ganhando o peso normal, o dia que ele tinha que ganhar. A médica falou que tava ótimo já. Então vamos ver como que tá o ganho de peso dele agora. O tamanho que ele tá, a circunferência da cabecinha. E aí eu vou contar tudo pra vocês como que vai ser. Eu vou tomar meu banho aqui agora, tomar um café e aí a gente vai. Tá saindo de casa agora, já estamos meio atrasados, tem que tá lá onze horas e já são dez e quarenta e oito. E a distância que é daqui? Quinze minutos. E aí a gente vai no lugar do Lucas, então tem que tirar a cadeirinha dali e pôr no lugar dele. Tá no meu carro, né? Porque a gente anda mais no meu, só que o meu tá só nojeira de sujo, manda ele pra lavar. E aí eu tirar daqui. O outro gravando também, todo mundo gravando. Vou dar o ré que é bora. Ai gente, eu vou fumar a cadeirinha ali e depois eu gravo pra vocês, tá? Até que enfim estamos dentro do carro, mas já são onze e cinco. Porque ele fez cocô, né? Na hora de sair, eu tava mamando, pegou e fez cocô, gente. E eu não tô nem aí com isso não, mãe. Eu só quero saber de fazer cocô de mamar. Não quero cagar. Ah, nada, gente. E aí, ele tá com sono? Ah, tá. E aqui, aparecendo aqui, ó. Vou comer assim, ó. Olha ali, gente. Olha no espelho. Então, acabou a bateria. Oh, meu Deus. Eu sei o caminho, mais ou menos, vai. A gente é prevenida demais. Tu sabe o caminho mais ou menos. Vai logo, abre o portão pra gente ir, meu bem. A gente vai pra uma consulta aqui do sabe o caminho mais ou menos. Caraca, o Lucas, a gente já tá atrasado. Parecendo que essa família busca pé, pô. É sério que a gente vai sem GPS? Meu bem, eu vou pôr no GPS. Eu vou só gravar nessa parte aqui do vídeo, mas enquanto eu não coloco, eu sei o caminho. Cara, tá difícil hoje eu gravar um vídeo pra esse canal. E eu tô gravando esse vídeo com um vídeo de antecedência, que hoje é segunda. Vocês estão vendo esse vídeo amanhã, que é terça. Aqui, pra direita. Gente, então assim, vou ver se a penteada deixa eu gravar lá dentro. Se ela deixar, eu gravo lá dentro. Se ela não deixar, eu vou falar pra vocês depois o que que deu. Gente, saímos da consulta. Não gravei pra vocês, que eu fiquei com vergonha de pedir a médica pra gravar. Porque a primeira consulta, né, a gente fica bem assim. Tem o neném aqui mamando agora. E alguém ganhou nota 10. Nós também. A gente ganhou nota 10 e ele também ganhou nota 10. Vou pegar o papelzinho aqui e vou contar pra vocês todas as medidas dele. Já que tá encantado com ele. Tanto que ele é bonitinho. Olha, eu acho ele. Ó, ela deu um papelzinho e falou que eu tenho que levar a caderneta dele. Mas, gente, saiu tanto na correria que eu esqueci de pegar tudo, gente. Esqueci. Aí, ó, ele tá com 4 quilos, 580 gramas. Tá ótimo, diz ela. Tá perfeito, maravilhoso. Diz ela que ele é muito espartinho. A idade neurológica dele é de um bebê de 3 meses já. O que mais você já falou, meu bem? Falou. É normal os recursos. É, falou que é normal ele gorfar, que ele vai gorfar mesmo. É, depois que vai... É gorfar, não é gorfar, né? É gorfar. E agora, de 3 a 4 meses, vai aumentar. Porque de 3 a 4 meses, o bebê tá mais... Ai, a mão na boca. Fica brincando, jogando os bracinhos. Então, pode ser que ele vomite mais. Falou que é normal ele tá gorfando também. Golfando e fazendo tanto cocô. Porque ele tá fazendo esse cocô explosinho. Porque ele mama demais. E no estômagozinho dele, não cabe tudo isso que ele tá mamando. Então, melhor um pouquinho o glosinho. E por isso que, às vezes, ele golfa. Ai! Gente, dar mamada do carro é meio difícil, viu? Aí, ela já passou a próxima consulta. Falou que até o primeiro ano, a gente vai se ver todo mês, né? Vai fazer consulta de contínua todo mês. E a nova consulta dele agora é em 3 meses. Já passou também as vacinas que ele tem que tomar. Que é a meningite ACW e meningite B. Então, é isso, gente. Graças a Deus, tá tudo bem com ele. Agora, a gente tá indo ali pra poder resolver um problema do Lucas. Não, Lucas nada. É, do Lucas. Foi você que causou o problema. O problema é nosso, pô. É, o problema é nosso. Do nosso micro-ondas. Eu falei que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E demorou ainda. E ainda foi ele, não foi eu. Porque eu pensei que eu ia fazer isso. As nossas coisas são 110, né? Que a gente trouxe tudo de São Paulo. Aí, eu falei, gente, não vamos levar, não. Porque se a gente levar, vai dar ruim. Não vamos levar, não. Vamos fazer o quê? Vender lá em São Paulo, né, meu bem? Não ia dar tempo, não. Eu falei, vamos vender as coisas aqui. A gente comprou outras lá. Mas aí, mandou o tempo da gente vender. Aí, o que que acontece? O Lucas foi esquentar a janta. Foi janta que você foi esquentar, não foi? Foi. Transformar o Adortável na cara dele. E eu confundi a tomada. Tu confundiu a tomada e ligou a tomada lá na parede? Eu achei que eu tava plugando o transformador na parede. Ah! Ele tava plugando o cabo do micro-ondas. Entendi, é, entendi. Ele achou que tava ligando o transformador e ligou o micro-ondas. E pôs o negócio funcionar. Aí, eu falei, meu bem. Ainda nem tem. E aí, já era. Deu bem. Aí, eu tava indo ali consertar. Mas, eu acho que era melhor comprar um. Porque vai consertar, mas vai ficar no 110. Então, vai acontecer de novo. Gente, e acontece assim. Não é porque que é, não. Porque acontece mesmo. E aí, eu acho que seria mais viável comprar um que ele for consertando toda vez, né? Tu sabe quanto que foi aquele micro-ondas? Quanto que foi? O que foi que vai ser? Eu vou chutar. Eu vou chutar uns 300 reais de conserto. Vou chutar 200. Tá. Aquele micro-ondas foram uns, né, uns 1.200 reais. Aquele micro-ondas? Foi porque ele era o melhor da hoje. Espelhadão. Aí, tu quer que eu não comprar outro? Um. É assim mesmo. Não, mas pode queimar cinco vezes, né? Pode queimar cinco vezes, senão vai cair no lucro aí. Não, já vai dando prejuízo, já, pô. Mas então, a gente tá indo lá agora. Gente, os endereços aqui de Brasil é muito louco, né? Eu mordi a língua de madrugada, meu bem. Tá vendo como eu tô falando estranho? Caraca, eu acordei com a dor, velho. Eu mordi dormindo. Eu vou ter virado aqui. Não, pô, eu tava dormindo. E aí, quando eu vejo que acordei, tava doendo a minha língua. Aí, quando eu passei, assim, a dor de sangue. Nossa, agora eu tô assim, falando igual um... Gente, chegamos em casa. Acabei de almoçar. Ai, meu dedo. Fiz minha unha e inflambou. Nossa, que amando bonito. Os pais só viam. Pra quem não sabe aí, a gente mora do lado do aeroporto. É, spoiler do nosso endereço. Aí, não dá pra saber, não. Não. A gente mora do lado do aeroporto, só. É, mesmo que saiba, aqui é condomínio, é segurança, é tudo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acho que o próximo vídeo já vai ser o quartinho do Noah. Se não for, vai ser o próximo do outro. Vai ser o quartinho dele, a decoração dele. E, depois do quartinho dele, a gente vai começar a temporada aqui. no canal de diário de reforma, diário de comprar coisas pra casa. Espero que vocês gostem e acompanhem nos nossos canais, né? No menino do Lucas, que os dois vai gravar. Vai ter muita coisa legal pra acontecer. Essa cozinha vai toda pro chão, em vez de ser outra depois. Mas, futuramente, por isso vocês sempre dão muito like no vídeo. Mandar até pra sua avó assistir, pra poder te ganhar uma licença assim. Pra poder fazer a reforma da cozinha. Mas, é, gente. Não percam os próximos vídeos, porque vão ser legais. Beijo pra vocês, fica com Deus. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Beijo. Agora eu vou fazer esse menino dormir. Minha mãe vai fechar tudo. Se você dormir, eu durmo também. E eu também durmo. Hoje nós iremos três juntos. Por favor. É. Tá merecendo. É isso, gente. Tô com Deus. Tchau. 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 E aí